Só existe racismo estrutural porque tem um racismo institucional. E só existe o racismo institucional porque tem um racismo individual. Então as pessoas, para manter o racismo estrutural, elas precisam alimentar o racismo. O racismo não é uma coisa que se cria sozinho, que se reproduz sozinho. Ele precisa de sujeitos e sujeitas para alimentar, na piada, na negação, na exclusão, na violência, no tiro, na morte, de tudo quanto é coisa. Eu sou uma mulher preta e sou mãe de um menino preto. E eu vou te dizer que a minha consciência racial se potencializou quando eu tive a certeza que eu iria ter um menino. Foi ali que acendeu todos os prismas que eu estava numa sociedade altamente genocida e que tem como alvo corpos pretos masculinos. Então isso me deu um clique, vamos dizer assim, para a militância antirracista real. Eu já tinha essa construção, mas ela se acendeu de uma forma mais latente quando eu me tornei mãe de um menino preto, onde a gente sabe que o nosso sistema tem corpos pretos como alvo. Então assim, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido de estar me potencializando e potencializando outras mulheres no sentido de estar no combate antirracista, antimisogia e construindo a sociedade em que a gente quer que os nossos filhos desfrutem efetivamente. Então quando a gente vai falar de maternidade, a gente tem que perguntar que maternidade é essa? É uma mãe mineira? É uma mãe baiana? Ela é branca? Ela é preta? Que classe social ela pertence? Ela tem acesso à universidade? Não tem? Que tipo de trabalho ela exerce? Então assim, existem várias interseccionalidades que são avenidas identificatárias que vai muitas das vezes determinar ou vai pelo menos desenhar alguns cenários para essa mãe, para essa família. Eu quero saber como é que se deu o despertar para você, para esse lado do ativismo pela causa negra e se você vem obtendo resultados com esse trabalho? Olha, eu acho que o ativismo é nós, nós negros, negros, os pretos, né? Nossa etnia, ela, eu acho que ela é, ela vem sempre nesse ativismo, acho que ele já vem, já vem estatuado na gente, porque é uma luta constante, né? Se eu for mensurar para você, eu devo ser ativista desde a minha infância, que eu milito, de certa forma, me impondo e de forma, logicamente, não como agora, bem composta, né? Com mais informação, mas de certa forma, sem esse entendimento, acho que eu sou um militante desde a minha infância. porque você tinha que delimitar onde você ia, você tinha que delimitar aqui não te cabe, aqui você não pode e eu sempre gostei de esporte, sempre me impus, sempre também tive essa coisa de eu tenho que ser bom em tudo que faço, sabe? Mas não de uma forma de ter que provar que eu era bom para caber naquele lugar, mas você tem que ser bom naturalmente quando você se propõe a fazer uma coisa. Então, desde a minha infância, eu tenho esse posicionamento de eu quero ir, eu vou, eu vou estar, dependente de, né? Situações, lógico, de, 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 de não conforto, né? De estar, aquela, aquela coisa de, olha, é, tem uma história, eu sempre gosto de contar as histórias que aconteceram, porque é importante. Fique à vontade. É, de, de uma história ainda na minha infância, eu estudava numa escola próxima à minha casa, é, e de acontecer aqueles ensaios para, para festas juninas, né? E, e, e eu trago isso para uma lembrança hoje que me faz pensar, é, de forma completamente diferente que eu pensei na época. É, de ensaios de, 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 de quadrilha, né? De festas juninas, onde a professora falou para uma menina também negra que ela iria dançar comigo. Ela, ela imediatamente falou, não, eu não vou dançar com ele que ele é negro. Aí, ô, cara, que é uma coisa que essa criança, hoje eu vejo dessa forma, né? Que isso não, ela, 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 inocentemente isso foi implantado nela. Ela não, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce. Você, você atribuiria isso, por exemplo, essa situação a uma semente desse racismo estrutural ao qual o Brasil vem sofrendo desde tempos idos, desde tempos coloniais? Sim, claro. Isso é o resultado operante da coisa. Porque, é, vamos pegar aqui, é, por exemplo, esse exemplo que eu dei, é, eu, eu, eu dei palestras em algumas escolas aqui, escolas municipais, estaduais, onde as crianças, às vezes, não têm a identidade, é, essa, essa identidade própria, porque foi implantada pela criança, a menina não pode ter o cabelo sarará, ela tem que alisar, porque, aí ela tá fugindo da identidade dela, que seja. Mas, é, é, é uma coisa que veio passado pra ela, foi imposto, né? Não, filha, vamos alisar seu cabelo, que é mais fácil pra mim lidar. Mas, e, e aí? E, aí, onde, onde entra a questão, assim, ó, filha, você, você quer seu cabelo assim, você quer, como que você quer usar ele? Dá opções, dá opções, pra que possamos, é, 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 assim, aí chega a questão dessa sementinha, né? A sementinha que é imposta, ela não é plantada, ela é imposta, entendeu? Ó, você tem que ser assim, porque assim você é aceitável. Se você agir de outra forma, você não vai ser aceito nesse grupo, nesse, nesse espaço, então tem tudo isso. É um desafio ser negra em uma cidade no sul do país? É um desafio? Olha, a gente enfrenta porque enfrenta, mas não é fácil, não. E, por exemplo, é, eu, isso é coisa, eu que percebo, né? Você consegue, assim, uma coisa melhor, quando você faz concurso. Só que, não sei se agora é assim, mas na minha época é assim, foi assim, porque, inclusive, eu fiz concurso. Isso na década de 60, esse concurso, pra dar aula na prefeitura, eu passei no concurso e não fui chamada. Porque o coordenador dele, do concurso e tal, daquelas coisas da prefeitura, foi meu professor. E a gente teve um grande, assim, um desentendimento, porque ele, vou resumir, que você já vai entender. Ele tinha descendência alemã. Ele era ariano, né? Sim, supremo, poderoso. É, a paternidade preta, ele envolve diversos desafios, especialmente porque o homem preto não se vê nesse lugar de um pai presente, um pai que possa suprir as necessidades da sua família, principalmente por uma questão de representatividade, né? Que a gente vê que a mídia passa uma ideia de pai preto que é ausente, que é violento, que é agressivo, ele é, muitas vezes, alcoólatra. Você não vê numa novela ou num filme um personagem preto, pai, presente, amoroso, afetuoso. Então, isso faz com que as pessoas não acreditem, especialmente os homens, não acreditem que possam ser essa pessoa, já que eles nunca viram essa pessoa na sua realidade, né? Desde a representatividade pela mídia, como muitas vezes até mesmo onde eles moram. Que a gente tem esses dados, né? Da violência policial, por exemplo, em que um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Então, muitos homens nem chegam a essa idade da paternidade, não chegam aos seus 30 anos, especialmente nas comunidades, em lugares como aqui no Rio de Janeiro. Então, esse vazio de representatividade torna a paternidade negra uma pauta. Não deveria ser, né? Paternidade é algo natural, inerente a todo ser humano, mas no caso do homem negro, que tem a sua humanidade negada pelos meios de comunicação, tudo se torna mais difícil por ele não se ver nessa posição, nessa condição de ter uma família feliz, um casamento pleno e uma criação harmônica dos filhos. Então, é preciso uma desconstrução de todo esse lixo cultural que é colocado para a gente desde a infância, em que só personagens brancos, loiros, caucasianos, com perfil europeu, têm o que é de melhor em termos de virtudes, de aparência. Se você pega, por exemplo, personagens da Disney, não tem um príncipe negro, embora você tenha uma infinidade de desenhos da Disney, não tem um em que o príncipe que salva e que é o grande mocinho da história seja um homem negro. Então, uma criança que é criada nesse meio cultural, ela não se vê na posição heróica, na posição virtuosa. Então, é preciso que na vida adulta a gente faça um trabalho de desconstrução, a não ser, é claro, que você tenha dado a sorte de crescer numa família militante, ativista, com pessoas envolvidas com a causa, que tenham te cercado de referenciais culturais africanos, histórias como lendas africanas, histórias de personagens africanos, histórias de reis e rainhas que fizessem com que você se visse como alguém grande, digno e valoroso desde a infância. Mas isso é raridade, são pouquíssimas famílias que têm acesso ainda a essa narrativa. A que você trebuiria esse descaso para as comunidades quilombolas? Quer dizer, é o nosso povo que veio em porões de navios negreiros, a contra gosto, debaixo de chibata, teve que subir serra, carregar pedra e outras cocidas mais. Enfim, passaram-se mais de 400 anos e não há esse respeito ainda, nem com as comunidades quilombolas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Infelizmente, é uma política racista e estrutural, que é algo que não conseguimos desfazer o fim da abolição. Quando a gente percebe o período da República, se imaginava entrar num período de cidadania, onde todos seriam iguais. Mas a verdade que nós percebemos é que continuaram as distinções, principalmente em relação à cor, condição. Quando a gente pega para estudar, por exemplo, alguns termos, crioulo e pretos, por exemplo, voltando aos estudos da EB-MAT sobre a época da escravidão, havia uma distinção entre essas duas classificações. Elas têm muito mais a ver com cor, condição, porque o preto seria o africano e o crioulo seria o filho desses africanos nascidos aqui no Brasil, seriam as crias. E quando acaba a escravidão, esses termos continuam na sociedade, como muito bem diz a historiadora Lili Schwartz, mas de formas pejorativas agora, tentando, já que eles não tinham como distinguir os grupos sociais a partir do direito da propriedade, algo que tinha até a escravidão, o senhor é aquele que era dono do outro, do ser movente, racional, como eles consideravam os escravos. E aí, já na República, eles não tinham mais esse poder, como fazer essa divisão, eles começaram a utilizar do racismo. Então, toda aquela ideia de eugenia, todo aquele racismo científico europeu, aí sim, ele vem com toda a força para o fim da escravidão e o início da República, sendo implementado no Brasil, de forma estrutural, a partir do Estado. O Estado não fez uma política de inserção desse grupo na sociedade de forma economicamente ativa, muito pelo contrário. Vinculados nessa ideia do racismo científico, eles continuaram deixando esse grupo à margem e com empregos subalternos. E aquele antigo termo crioulo e preto, agora, na República, ele vai ser trazido de forma pejorativa. É o criolinho, é o pretinho, isso. E aí, o que a gente vê? Que esses grupos que são trazidos dessa forma, para que eles não conseguissem se igualar a essa sociedade branca, também não foi dado a eles o direito de uma educação de qualidade, foi dado a eles o direito de uma assistência econômica na época, porque, sim, eles ficaram mais de 300 anos trabalhando, de graça, para outros se enriquecerem. Eles, sim, são os braços e os pés, se a gente for pensar, de toda a formação econômica do Brasil, porque foram esses escravos que construíram as casas, as igrejas, que mexeram com a parte econômica do país, e não tiveram nenhum recurso no pós-abolição, para que eles resgatassem, pelo menos, a dignidade deles e uma situação favorável socioeconômica. Eles criam forma, assim, você não vai na esquina e fala, moço, me dá meio quilo de racismo, moço, o racismo está na promoção, me dá um quilo e meio, não é isso. O racismo, para ele existir, ter, você precisa alimentar, seja no seu comportamento individual. O policial mata 23 minutos um jovem negro, por quê? A polícia é racista, mas quem é que ia dar a arma? Quem é que ia dar o tiro? É o policial. Então, ele mantém uma instituição que vai continuar sendo racista, e o que essa polícia vai fazer ao matar um jovem negro? Ela vai alimentar o racismo estrutural. O governo, se ele não cria uma política de saúde da população negra, a gente não tem açucateamento do SUS, você não tem acesso a plano de saúde, a nada disso, o que você vai fazer? Você vai alimentar um sistema de saúde racista, que vai negar, dificultar o acesso e que vai manter o quê? O racismo estrutural. Então, a escola, se você não tem professores comprometidos, um currículo que respeita a diversidade, você vai alimentar, então, você vai alimentar a escola enquanto instituição, um racismo institucional que vai fortalecer o racismo estrutural. Então, você vai ver aí, olha, você não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso à segurança pública. O operador de direito que olha lá para a vítima, no primeiro dia que ele vai lá para cobrar, ou por favor, eu fui, sofri racismo, preciso de defesa. O operador do direito racista olha para a vítima e pensa assim, mas será que é vítima mesmo? Será que é ré? O profissional de recursos humanos na empresa, quando vê um candidato preto e já olha para ele, fala assim, não, mas isso aí não tem competência, porque é preto. Gente, é disso que a gente está falando. Para manter o racismo estrutural, você tem que ter o racismo institucional que parte do comportamento individual. Então, é uma escala. Por isso que eu falo assim, o que eu acho mais importante nessa discussão é que se as pessoas tiverem consciência, entender que o racismo é uma violação aos direitos humanos e que você pode contribuir com o seu comportamento, com o seu olhar, vota em pessoa preta, olha livro preto, traz intelectual, negou, ouve música preta, dá oportunidade para o jovem negro, compra na mão do negro, você tem várias atitudes que você pode fazer para combater o racismo. Se as pessoas entenderem isso, a gente vai diminuir a lógica institucional e vai afetar o racismo estrutural. Mas é uma corrente. As pessoas têm que entender que o papel dela não pode banalizar, não pode contar a piadinha, ah, venido é macaca, cacá, 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 velho, ah, morreu no jacarezinho, nem parei para pensar que aquela atitude é racismo. Ah, mas o ladrão da bike agora, o menino branco, que a juíza falou assim, solta ele, você tem que ficar indignado, Rogério, se fosse um menino preto, ela ia mandar soltar? Mas isso tem que te assustar, isso tem que te afetar. Se as pessoas começarem a ficar afetadas com o racismo, a gente tem grandes chances de diminuir o comprometimento institucional e, com isso, afetar o estrutural. Eu acho que a gente parte por aí. Se o racismo é estrutural, a gente precisa mexer na estrutura para poder modificar. Eu ainda acredito que é possível. Hoje a gente está vendo grandes empresas fazendo isso. As empresas privadas estão fazendo isso por quê? Primeiro entender o que é lucrativo. O povo preto consome. A gente compra. A gente gosta do nosso cabelo. Então, correram e fizeram shampoo para o nosso cabelo. A gente gosta da nossa pele preta. Então, agora tem creme. A gente é vaidosa, gosta de batom, base. Então, está vendendo. O que é esse processo? O que as políticas públicas não fizeram? O mercado consumidor está fazendo. Coloca propaganda de preto, porque também, onde tem preto? Se eu vejo uma mulher preta com um batom igual o meu, ou um batom bonito na mulher preta, eu quero comprar aquele batom. É lucrativo. Tem uma grande parte das empresas que estão apostando no lucro e estão ganhando dinheiro com isso. Mas tem uma parte também que ainda é um pouco menor, mas está caminhando, que está querendo, sim, fazer uma diferença social. Quem entendeu que tem uma outra lógica aí. Eu tenho trabalhado com algumas e que eu estou achando muito bacana. um movimento de investimento em projetos para jovens, de curso de inglês, bolsa alimentação, bolsa moradia, bolsa para família, não sei o que, acompanhar a estrutura. Esse menino tem computador, então não, vamos dar. Tem internet, não vamos dar. Para a gente poder chegar no mercado e poder competir da mesma forma uma vaga no trabalho. Mas para isso, você tem que pegar os meninos, ah, saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio, ensinar inglês para eles, dar condições para ir, ele parar, ele ter condições de pagar uma conta de luz, uma conta de água. Mas também você não pode estudar para o Enem pensando, três meses que não tem luz, estudar com luz de vela e pensar que você vai ter o mesmo rendimento que outros meninos. Então, mexer com a estrutura é mexer nisso. É na raiz, sabe, Rogério? Estou acompanhando muito de perto esse movimento. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. os tambores de Minas voaram seus tambores nunca se calaram emagre-se no canal. E aí o